Fala aí galera, beleza? Trazendo pra vocês mais um vídeo de JT Online, tô aqui com Alan. Fala galera, beleza? Com excelência gamer. Fala pessoal, beleza? Mais um pessoal do comando pra fazer a corrida Midnight Club, minha nossa. Quem criou foi o Evo92291, minha nossa. 2.54 colombs, minha nossa. Bora lá. Bora lá galera, corrida de biciscretas, mano. Biciscretas. É, mano. Opa, opa, eu vou com a Endurex, porque ela é muito... Não é nada. John Tex. Se bem que é... Ah, mano, eu vou de BMX mesmo. Minha nossa, é vida louca, hein, mano. É, mano. BMX, mano. Ó, o Killer Shadow já veio no clima de bike ali, velho. Por quê, mano? Tá de ca... Caçapete. Ah. Ah, é, mas todo mundo... Olha... Olha meu bigode que é insano, mano. Tá, fuck, velho. Eu já começo com o olho roxo, velho. Como assim? É, mano. Ó. Ó. Tem dois BMX aí, mano. Ah! Vai, arrombado. Pedala. Pedala, Rubinho. Pô, o cara saiu bem na frente. Sai pra lá, mano. Pega o oco dele. Minha nossa, velho. Não tem oco, mano. Aff. Como assim, mano? Não tem, não. Aqui é fantasma. Ô, Mike. Para de rebolar, mano. Sai fora, velho. Que que cê tá olhando aí, mano? Cê tá insano, hein? Cadê você? Você é esse de roupa preta aqui atrás? Sim. Cara do bop, mano. What the fuck, mano? Ciclista do bop. Caraca, mano. Tô com o dedo duro já, mano. Minha! Tô louco. É, mano. A resistência. Como é que cê consegue ir tão rápido assim, sem esse glitio, né, mano? Fala aí. É, bicicleta? É, bicicleta. Bicicleta de corrida? É. Eu falei, eu falei. É, mano. Que que é a durex, mano? Que é a durex? Nossa, cara. Não tô aguentando apertar mais, não, velho. Cê é louco. Pior que esses vídeos aqui, mano. É, mano. São 12 quilômetros, mano. De boa. O quê? Mentira. Nossa, o quê? O cara caiu de bike aqui, mano. É, mano. Ele tá insano, o xirra. Vai, mano. Nossa. Vou pegar o molocão aqui na supida, velho. Vou pegar ele no pulo aqui, velho. Minha, mano. Meu dedo tá ficando duro mesmo. Pega ele no pulo, mano. Ainda bem que eu... É, mano. Tá chegando no fim, hein? Dá o sprint final aí, mano. Dá o sprint final aí, mano. Que isso, mano? Bem... Tá, porra. Bem assim, hein? Bem assim, hein? Meu dedo também tá ficando duro, velho. Ainda bem que é o dedo, ainda bem que não é o pescoço. Nossa, que su... Nossa, velho. O arrombadinho não vai dar pra pegar ele, não, mano. Vai sim, vai sim. Vai. Fiz uma manobra arriscada, velho. Tentei cortar caminho. Vamos ver se vai dar certo. É, mano. Manobra arriscada. Uh, quase, velho. Carvalho, mano. Ai. Eu tô aqui apertando a moção. Que delícia, cara. É, mano. Ué? Ai. Ai. O tira de bolsinha ali. O cara tá com a mochilinha ali muito do Bitola, mano. Ai, meu dedo, mano. Ai. Que isso, mano? É, mano. Eu acho que tá naquela época. Acabou-se tu. Ah, não, cara. Faltou brodagem dos seis, hein, mano. Fala sério, hein. Minha, mano. Faltou brodagem a partir do terceiro colocado, hein. É. É, sai pra lá, mano. A partir do segundo, hein. A partir do primeiro, hein. Slearshaddle 19. Quem que é esse maluco, mano? Ele é do comando, mano? O cara é meio vida louca, ó. Ele é insano, ó. Level 316, mano. Orra. É. Nem gritou, quer dizer. Bom, galera. Então é isso aí. Nós vamos ficando por aqui. Se você curtiu esse vídeo, deixa aí um like, um favorito. Falando tchau aí, Alan. Valeu, galera. Falou e até mais. Mike. Falou, pessoal. Até mais. Então é isso aí, galera. Valeu e fui. E falou.